Oi gente, eu sou o Cris e eu sou a Erika, nós somos o canal Oi Gente! Oi gente! Hoje vamos mostrar um pouco do Parque Titino, que fica no norte da Itália, no estado da Lombardia. Vamos mostrar um pedacinho do parque que a gente costuma ir, que fica na cidade de Abiategraço. O parque está situado ao longo do rio Titino e ele faz parte dele as cidades de Milão, Pavia e Varese. E a sua sede fica na cidade de Magenta. E aí, tá gostando do vídeo? Então não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário. É a primeira vez aqui no canal? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. Não, não é só o sininho. O sininho que está aí, do lado do botão de se inscrever. Ativa ele, deixando ele cinza mais escuro, que toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado. Chegamos aqui, deixamos a moto. Atriz com as coisas ali. Oi, gente! É um lugar gostoso para poder vir. É no meio de uma mata fechada mesmo, né? É, aqui é um parque, né? A gente pode ficar aqui. Chama Parco Titino. É uns 20 quilômetros de casa. Aqui, ó. Parco Titino. Essa parte aqui não pode entrar com carro, você tem que vir até. A última vez que a gente veio aqui foi no ano passado. No verão do ano passado. Acabou no verão, não é que é frio. É, já está quase... Ó, esse aqui é verde. Verde, azul, eu nunca tinha visto, ó. Ó lá, esse aqui. Esse é verde. Bonito, não? Ó lá, esse aqui. Esse aqui é verde também. Ó, o azul, espera. É um azul bonito. Não, está vindo na minha direção. Tem um restaurante. Você pode ir no banheiro. Tem um banheiro ali atrás. A gente vai deitar ali atrás. O pessoal vem muito aqui. Dá muito hispano aqui. Né, amor? A gente vai deitar ali e vocês vão escutar a musiquinha espanhola. O banheiro ali atrás. O rio mesmo é ali, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. O cachorrinho não pode faltar. É, sempre tem um cachorro. Aqui, ó, esse aqui. Aqui tem um rio. Normalmente ele não é tão alto assim, não. Hoje é que tá alto. Ó. Tá vendo? Tá alto. Tá bem alto. Ó. Traçamos essas coisinhas que fazer aqui. Ali atrás é o rio. O que ele tá ali, ó. Colocando fogo na churrasqueira. Hoje aqui é o dia de fogo. Um domingão. Tchau. 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 Ali atrás é o meu sombio. Então, gente, ó, passamos o dia aqui assim, descansando. O lugar aqui é bem gostoso, vamos arrumar agora as coisas aqui pra ir embora, deu pra descansar um pouco, o pessoal aqui é tudo, espanhol, tem, faz espanhol, normalmente é sul-americano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Primeiro passeio da Nova Guerreira, hein? Tchau, tchau. Olha, que lindo. Como é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.